Outro caso que fala a respeito das grandes guerras aqui, então aqui são dois explosivos que eram utilizados no período da Primeira Guerra Mundial. Então a gente tem o ácido pícrico e o TNT. O que acontece na realidade? A Alemanha, ela utilizava o TNT e o TNT na realidade ele era produzido pelos alemães, ou seja, era uma molécula sintética, não era uma molécula natural. Já o ácido pícrico, a Inglaterra tinha acesso ao ácido pícrico e não ao TNT, porque eles não tinham domínio de como produzir o TNT, só os alemães tinham esse conhecimento. É interessante quando a gente fala da guerra, como a química se desenvolveu, como que o conhecimento químico se desenvolveu no período das grandes guerras mundiais. E por isso a Alemanha acaba sendo o berço de muitos conhecimentos, de muitas descobertas dentro da química. Mas onde eu quero mostrar para vocês, aqui a gente tem a estrutura do TNT e do ácido pícrico. Os alemães, de certa forma, eles tinham uma vantagem em relação à Inglaterra por conseguir produzir o TNT. Por quê? O poder em relação à explosão era muito mais significativo do que o ácido pícrico. Por quê? Porque esse ácido era sensível à umidade, ele absorvia água e isso fazia com que o poder bélico, vamos dizer, fosse menor por conta da absorção de água. E por que absorvia a água? Por conta desse grupo OH aqui na estrutura. Então a gente tem uma hidroxila aqui na estrutura. Essa hidroxila fazia com que a umidade fosse absorvida por conta da possibilidade de realização de ligações de hidrogênio. Então essas interações de hidrogênio eram, é a causa que fazia com que essa molécula absorvesse a água, fosse sensível à umidade. E no caso do TNT isso não acontecia. Os alemães tinham o domínio de produzir o TNT e isso fazia com que eles tinham uma certa vantagem em relação aos ingleses. Aqui vocês têm a reação que mostra a decomposição do TNT, era um explosivo. Grande parte das moléculas utilizadas como explosivos eram moléculas orgânicas que apresentavam alguns grupos nitrogenados. Então basicamente o que eles precisavam para estar produzindo explosivos era por meio da reação de certos compostos orgânicos com ácido nítrico. E os alemães na realidade eles tinham esse domínio, vamos dizer, porque eles sabiam como produzir o ácido nítrico. Aqui estava o diferencial. Como que eles produziam o ácido nítrico? Eles compravam na realidade o nitrato de sódio conhecido como salitre do Chile. Então o nitrato de sódio era comprado dos chilenos, era comprado do Chile. E eles reagiam no nitrato de sódio com ácido sulfúrico. Os nitratos basicamente são todos solúveis em água. Então era muito difícil você conseguir isolar ou produzir um nitrato por conta da alta solubilidade em água. Então o Chile, como apresenta grandes reservas de nitrato de sódio, que é o salitre do Chile, esse material era vendido do Chile para os alemães. Então os alemães compravam esse salitre do Chile e reagiam com ácido sulfúrico. Na época, a produção de ácido sulfúrico já era conhecida como o ácido sulfúrico, a partir da queima do enxofre, reagindo o enxofre. A Europa tinha reservas de enxofre, tem até hoje reservas de enxofre. Então quem manda o enxofre na presença de oxigênio e depois reagindo com água, era produzido o ácido sulfúrico. Então produzir o ácido sulfúrico não era uma dificuldade na época. Então comprava-se o nitrato de sódio dos chilenos, reagia com ácido sulfúrico, e aí você produzia aqui o monohidrogênio sulfato de sódio e ácido nítrico. Sabendo que para produzir o TNT, que era uma vantagem dos alemães frente aos ingleses, os alemães conseguiam produzir isso graças ao ácido nítrico, e sabendo que a produção de ácido nítrico era possível devido à compra do nitrato de sódio dos chilenos, do salitre do Chile, o que os ingleses fazem? Eles realizam um bloqueio naval, ou seja, impediam com que os navios chilenos, contendo esse salitre, chegassem até os alemães. Então esse bloqueio naval dificultando a chegada desses navios com essa matéria-prima fez com que as indústrias alemãs na época passassem a pesquisar outras rotas, a estudar outras rotas para a produção do ácido nítrico.